Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como ativar as notificações do aplicativo Meu Alelo no celular Samsung mas antes disso gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11 há duas formas de permitir as notificações do aplicativo Meu Alelo e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? então vamos em configurações do celular vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui pessoal o aplicativo Meu Alelo está em ordem, está na letra M, está aqui embaixo está logo aqui, eu clico e aqui gente, eu venho aqui em cima em notificações eu clico, o meu já disse que as notificações estão sendo bloqueadas, tá? para ativá-las, para permiti-las, basta vir aqui em cima e exibir notificações no canto direito na bolinha, eu clico e pronto já estou permitindo as notificações do aplicativo Meu Alelo no celular Samsung, tá pessoal? vou desativá-las novamente somente para ensinar a segunda forma de ativar as notificações do aplicativo Meu Alelo então vou parar até a inicial do celular, clico, seguro firme no aplicativo Meu Alelo e venho aqui em cima neste com o círculo, eu clico novamente venho aqui em cima em notificações, eu clico e aí é só vir aqui em cima e exibir notificações no canto direito na bolinha eu clico e pronto, certo? bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica até a próxima, tchau, tchau! 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 tchau!